Oi, amores, tudo bem? Hoje eu tô de volta e hoje eu quero falar pra vocês, mostrar as novidades que chegaram lá na loja, tá? Então, eu ainda não tinha mostrado pra vocês aqui, mas se vocês já me seguem no Instagram, André Monteiro 02, você já sabe de tudo que eu vou falar, de tudo que já tá tendo lá. Pra quem não sabe, na minha loja online, é vaidosonline.loja2.com.br, eu vendo progressivas orgânicas, tá? E recentemente tivemos três lançamentos. Eu vou mostrar pra vocês os produtos, falar o preço, tudo bonitinho, tá? Vale lembrar que tem resenha de tudo aqui no canal, de todas as progressivas que eu vou mostrar, beleza? Bom, eu vou começar falando sobre a progressiva, que é a que eu uso, vocês sempre me perguntam. Ela é a Naturale, tem três tamanhos. Essa aqui é a de 300ml. Com ela você consegue fazer até 10 aplicações. Por quê? Porque ela é uma escova definitiva. Você vai alisar, se for um cabelo cacheado, você passa no cabelo todo a primeira vez e só precisa passar no cabelo todo na primeira vez. Depois você vai só fazendo o retoque de raiz, que é apenas retocar o cabelo que nascer, porque aí vai nascer cacheado. Mas o restante do cabelo vai continuar liso, entenderam? Então essa progressiva, ela rende essa quantidade de 10 a 15 aplicações, tá bom? Ela custa R$249,00 e vem com frete grátis. Porque são progressivas profissionais e são progressivas que têm uma tecnologia embutida, tá? Elas não têm formol, não têm nenhum derivado do formol. Ela é compatível com todas as químicas. É compatível com ENE, é compatível com guanidina. Hoje em dia, quase nenhuma química é compatível com ENE e guanidina, como vocês sabem, né? Pode dar corte químico e uma série de problemas. Quando a progressiva tem formol. Então o diferencial de todas essas é que elas são orgânicas. Inclusive tem uma que é 100% vegana e vocês vão saber mais no decorrer do vídeo. Eu uso essa até hoje e todas as três agora eu posso estar utilizando, porque todas têm a mesma pegada de um alisamento que já trata e é um alisamento muito mais saudável, tá? Aí tem a de 500ml da Naturale, custa R$349,00, todas também em frete grátis. E a de 1 litro, que faz até 20 aplicações, custa R$549,00, todas com frete grátis, tá? Eu vou deixar aqui no card pra vocês acessarem e assistirem o passo a passo de cada progressiva aqui, tá? Todas elas eu fiz o passo a passo. Aí nós temos também a progressiva Natu Plus, que é essa progressiva aqui. Ela já é uma progressiva um pouco mais barata, tá? Ela é orgânica também, assim como a Naturale. Só que os componentes são um pouquinho diferentes dos da Naturale. Tem alguns componentes que tem aqui e também tem na Naturale, então ela também é muito bacana. Ela é na cor roxa, então se você for loira, eu indico essa daqui, porque ela tem a pigmentação roxa, que faz com que o seu cabelo fique muito mais desamarelado. Enquanto a Lisa já vai desamarelar. Você não vai precisar usar depois uma máscara só pra desamarelar o teu cabelo, tá vendo? Porque ela já tem essa pigmentação que faz esse desamarelamento dos fios. Então, pra você ver, essa daqui tá super em conta, né? Com o kit de um litro, você vai pagar apenas R$249, vai conseguir fazer até 20 aplicações no seu cabelo e o frete graça pra todo o Brasil, tá? Essa aqui tem uma pegada muito parecida com o da Naturale. Já desamarela o fio e por ter esse pigmento roxo, ele dá um brilho a mais pro cabelo escuro, tá? Ele dá um brilho a mais pra esse cabelo que é preto. Aí, dessa progressiva, tem a máscara também, mas como eu ainda não testei, então ainda não tô vendendo. Se eu tô vendendo o que eu testei, eu aprovei e gostei bastante, tá? Aí nós temos a outra, que é a Vegan Hair. Então, fico a dica... deixo a dica pra vocês, desce que é mais barata e rende muito mais, né? E tem um alisamento que trata ao mesmo tempo. Eu deixo a dica de vocês assistirem realmente lá o passo a passo pra vocês verem como ela trata e alisa o cabelo ao mesmo tempo. Aí nós temos também essa aqui, que é a progressiva vegana. É a Vegan Hair. R$299, tá? Essa custa R$299, mas ela é a top, top, tá? Ela é 100% vegana. O que significa uma progressiva 100% vegana? Significa que é uma progressiva mais natural possível, tá? Não existe uma progressiva mais natural que essa. É uma progressiva que não tem formol e não tem nenhum óleo mineral, tá? Só tem óleos vegetais, que são os óleos que a gente pode utilizar no cabelo. Não tem petrolato e nem nada do tipo. Então, é uma progressiva maravilhosa. Eu vou deixar o passo a passo dela pra vocês também aí no card. E ela, gente, todas essas progressivas, se vocês adquirirem, vocês vão estar adquirindo um tratamento 100% natural e um tratamento profissional. Então, você pensa comigo. Ao invés de você gastar R$80,00 em uma aplicação de uma progressiva, você vai pagar R$250,00 e vai fazer 20 aplicações no seu cabelo. Então, se você for levar pra caneta, pra ponta da caneta, você vai estar economizando bastante. Todas elas têm um passo a passo super fácil. Se não for um cabelo crespo ou muito enrolado, não precisa nem você escovar o cabelo. É só você secar o cabelo, dando jatos assim com o secador, e vir pranchando de 20 a 30 vezes cada mecha, tá? Então, eu deixo a dica pra vocês desses produtos que são naturais e que dão um bom resultado no cabelo. Ó, meninas, e por último, eu tava esquecendo de falar. Tem esse kit pós-química, que foi um lançamento. Ele é um kit que trata o cabelo antes e depois da química, tá? Ele é um kit de uso diário. É a base de óleo de calêndula, tem óleo de macadamia, tem óleo de coco, tem pantenol, tem colágeno. Tem vários componentes. Tem biotina, tem vitamina A, vitamina H. Então, tem vários componentes hidratantes. Tem o pantenol, que hidrata super o cabelo. É um kit que trata muito o cabelo. Eu tenho usado só ele no meu cabelo. Ele é aquele shampoo too natural, sabe? Que eu mostrei pra vocês. E, gente, tem dado bom resultado. Você percebe que o cabelo tá realmente bem tratado. O cabelo cresce com mais força, mais brilho, tá? E dá uma super encorpada no fio. Então, eu deixo super essa dica pra vocês. Esse kit, ele sai a R$149,00 com frete grátis. Mas o pote, como vocês podem ver, ele é grandão. Ele vem em 300 gramas. Então, é muito produto. E eu esqueci de falar também que tem essa máscara, que ela é a manteiga de bambu. Vocês lembram da manteiga de bambu? Tem resenha aqui no canal. Ela acelera o crescimento capilar e a base de biotina é muito boa. Essa daqui é R$89,00, tá? Tem a outra também que eu esqueci de falar. Que é essa aqui, ó. A Vegan Hair. Ela também é do kit de progressiva. Mas você compra separada. Não precisa comprar junto, não, tá? Você pode comprar separada. Ó. É do mesmo kit. É a base de biotina. E eu esqueci de falar pra vocês que eu também tô vendendo agora. Olha que agora eu sou... Eu comprei uma franquia no Clube Multinível. Que eles fazem a revenda dessas pulseiras que tem a tecnologia bioquântica. Muitas pessoas conhecem que é uma pulseira do equilíbrio, sabe? Que ela é a pulseirinha da saúde. Que ela evita várias doenças pra mulher, pro homem. Depois eu vou trazer um vídeo detalhado sobre essa pulseira. Porque, gente, é muita coisa que essa pequena pulseira faz no seu corpo, tá? Então, gente, essa pulseira, ela é muito, muito boa. Ela tem vários tamanhos, de vários modelos e de várias cores. Eu vou mostrar no vídeo que eu fizer todos os modelos que eu tenho. O preço dela é 160 reais. Mas eu devo falar pra vocês que ela custa 280 reais. Está numa super promoção, tá? Então, pras minhas leitoras, eu tô dando esse super desconto. Essa pulseirinha, ela é excelente. Uma das coisas que ela me ajudou muito foi na cólica. Eu sofria com muitas cólicas menstruais, sabe? Sempre. Eu e minha mãe, minhas irmãs, todo mundo lá em casa sofria com isso. E hoje todo mundo faz uso dessa pulseira. E ninguém sofre mais com isso. Então, se vocês perceberem, eu nunca tiro do braço. Às vezes eu tô com a preta, às vezes eu tô com uma verde. Mas eu tô sempre utilizando. Ó, tem a pretinha. Essa aqui é do modelo mais novo. Foi lançada recentemente. Ela tem um desenho de colmeia. Deixa eu tentar focar. Depois eu vou trazer um vídeo bem detalhado. Porque ele merece. Pra vocês entenderem melhor, tá? Porque com esse trabalho no Clube Multinível, você pode ser o seu próprio empresário. Você pode ser o seu próprio patrão, tá? Você pode virar empresário. Então, essas pulseirinhas, elas fazem a diferença, tá? Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou trazer o vídeo sobre a pulseirinha e sobre o colchão que faz a massagem também, tá? Sabe aquele colchão de massagem que ele custa 15 mil reais da Nipoflex? A nossa empresa, ela vende por um preço super em conta. Pelo tamanho da sua cama, a gente consegue passar um valor super em conta. Mas você consegue comprar por 3 mil e meio, tá? A gente consegue fazer esse valor com frete incluso. Então, é bem bacana. Uma promoção que fica super em conta. Se você ia pagar 15 mil reais, você vai pagar apenas 3 mil e 500 reais. Eu tô comprando o meu. Assim que o meu chegar, eu vou gravar o vlog pra mostrar pra vocês. Aí eu vou trazer um vídeo sobre o Clube Multinível, porque eu vou estar com o produto pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser saber mais sobre o Clube Multinível, se quiser se cadastrar pra comprar a pulseira por 120 reais, você pode se cadastrar. Eu vou deixar o link do cadastro aqui embaixo, tá? Você não vai pagar nada. É um cadastro totalmente gratuito. Você vai fazer parte da minha rede. E você vai conseguir comprar o produto mais em conta. Você pode comprar pra você ou comprar pra vender, tá bom? Então, é isso, amores. Eu fico por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Essas são as novidades que estamos tendo lá na loja, tá? Na idosonline.loja2.com.br Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Pra quem for adquirir algum produto, pra quem tá pensando em comprar, é só me chamar no WhatsApp. Eu vou deixar o WhatsApp também aqui embaixo, o WhatsApp pra compra. Beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.